Você acha que nas ruas existem imaginais Posso te provar que se enganou Pois o menino que nasceu, entre homens o povo cresceu Pensando que todos os outros eram, eram irmãos seus Nós podemos julgar, nós podemos culpar Nós podemos julgar Nós podemos culpar Você acha que no poder há homens leais Posso te provar que se enganou Pois o menino que nasceu, embeçou de ouro, o povo cresceu Pensando que todos os outros eram, eram servos seus Nós podemos julgar Nós podemos culpar Nós podemos julgar Nós podemos culpar Que tal colocar O menino louco no poder E deixá-lo fazer O que o meio lhe proporcionar Que tal Colocar O menino de ouro nas ruas E tomar Todas as riquezas suas O ouro vira lobo O lobo vira ouro Pois o homem é produto do meio E do meio sempre será O ouro vira lobo O lobo vira ouro Pois o homem é produto do meio E do meio sempre será Mas podemos julgar Mas podemos julgar Mas podemos culpar Mas podemos julgar Mas podemos julgar Mas podemos julgar Mas podemos culpar Mas podemos julgar